É isso, né, família? A maioria de fornecedor só posta essas fotos aqui pra vocês e manda vocês escolherem os produtos aí selecionando na tela, né? Nossa loja aqui, MBP Conceito, está há mais de 5 anos no mercado, sempre entregando os melhores produtos pra todos os nossos clientes. Repara só, nosso novo logo, tá? Tem o nosso site aqui também, tem todos os detalhes. Repara só a qualidade da nossa armação. Esse aqui a gente tá no Aslens Touch aqui, esse aqui é o modelo Splice, que chegou hoje aqui pra gente, tá? Na armação Cooper, tá muito chique esse modelo, inclusive. Mas a nossa qualidade, galerinha, é premium. É aquela que você já conhece aí. Há muito tempo que eu trabalho com essa qualidade aí no mercado, pode ver a armação inteiramente em metal. Possui a pinagem central aqui também, numeração aqui na haste, lentes brilho reto, que é aquela lente mais grossinha. Vou até mostrar também a questão da nossa lente aqui que chegou pra vocês. Repara só, aquela lente touch que chegou. Olha a espessura, olha a espessura dessa lente aqui, tá, galera? Isso aqui é uma lente pra Juliette. Inclusive, eu tava até com a Juliette aqui, já já no decorrer desse vídeo. Eu vou caçar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tava com uma agora proco, só pra mostrar pra vocês a qualidade da nossa armação, beleza? A gente já tá há mais de 5 anos no mercado, galera, sempre entregando os melhores produtos pra vocês. Inclusive, tô com uma 24K aqui, só pra tirar mais algumas dúvidas. Repara só a qualidade da lente. Tá com algumas marcas de dedo, galera? Isso é normal, porque a gente tava mandando foto pra cliente, tá? Mas repara só a pinagem central, a numeração aqui na parte da haste. Deixa eu tentar focar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só a parte da numeração ali na haste, se destacando bastante, tá, galera? As hastes aqui, vocês podem ver que são curvadas pra dentro, tá? Aquela armação, galera, tudo que tem no óculos premium, tem aqui na nossa mão também, tá? Então não se preocupe em relação a isso. E produto lacrado, tem também? Galera, isso aqui é só o estoque de 24K que a gente tá tendo aqui disponível à pronta entrega. Fora os modelos que estão aqui na caixa, todos para melhor te atender. Então não se preocupe, galerinha, porque a gente é fornecedor também, tá? E é fornecedor de verdade. Não fica só te mandando foto, não. Na primeira compra que você fizer, você já vai ter direito a um álbum de fotos, tá? MBP Stories, mais conhecida há mais de 5 anos, só que a gente teve que trocar o nome aí pra MBP Conceito, beleza? Mas não se preocupem, porque a qualidade é a mesma, tá, galera? Antes que eu me esqueça, vale ressaltar que a gente também possui um site próprio aqui para melhor atender vocês. Olha a quantidade de modelos que a gente tem disponível aqui na nossa loja. Só pra você ir lá e escolher, selecionar os seus modelos, mandar uma listinha aí pra gente no WhatsApp, que a gente tá aqui pra melhor te atender, o melhor atendimento possível que você tem que ter nessa loja e também o atendimento que você merece também, tá? E a gente tem diversos produtos, manda foto pra vocês, tem os nossos catálogos especializados. Também trabalhamos com a parte de customização aqui da loja, tá? Reparem só as perninhas dos produtos, temos as borrachinhas, parafusos, a cor da lente e sempre, galera, com aquela qualidade lá. Isso aqui já é uma lente de Double X, tá? Mas repara só a espessura, tá? Isso aqui não é igual aquelas lentes polarizadas não, que a galera quer te vender aí mais barato, passando por lupa premium, mas que vocês sabem que não é lupa premium coisa nenhuma. Reparem só a pintura dessa Double X 24K, que a gente tá até com a perninha aqui pra mostrar pra vocês. Repara a numeração ali na parte da arte. Tem diversos detalhes que só a nossa armação consegue entregar pra você e com aqueles precinhos que você já conhece há muito tempo entregando pra vocês, tá, galera? E não se preocupe, galera, eu ia mostrar até um pouquinho da área de expedição aqui da nossa loja, mostrar os envios que a gente já fez hoje, mas infelizmente a coleta já passou aqui hoje, então vai ficar pra outro dia. Mas acompanhe nosso Instagram lá, que todo dia a gente posta mandando diversos produtos para os nossos clientes, para todo o Brasil, beleza? E vale ressaltar também pra você lojista que tá pensando em começar a sua lojinha, fique sabendo que a gente também aceita chamada de vídeo. Caso você ainda não sinta credibilidade na nossa loja, pode tá fazendo uma chamada de vídeo pra gente, que a gente vai tá mostrando esse estoque, falando seu nome, grava vídeo de produto falando seu nome, não tem problema, tá? E aproveite, galerinha, porque promoção tá por tempo limitado e também essas lentes novas que chegaram aqui, lentes touch, cara, tá muito lindo, isso aqui vai acabar muito rápido. Então provavelmente no dia que você estiver mandando mensagem, que estiver vendo esse vídeo, possa ser que essa lente não esteja disponível, porque ela chega muitas poucas vezes pra gente, chegou em estoque bem pesado, acho que foi umas 100 lentes dessa daqui só pra gente. Então qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí, que a gente vai tá livre aí pra poder fazer o seu atendimento, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se gostou, a única coisa que eu peço pra vocês é clicar no like ou se inscrever no canal, que já ajuda a loja demais aqui dentro do YouTube, beleza? Então galerinha, só pra finalizar, nosso WhatsApp vai tá aí na descrição e também no primeiro link aí do comentário, então qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aí pra gente, podem ver que a variedade de produtos, ela é bem extensa, tá? Mas qualquer coisa é só mandar uma mensagem pra gente, que a gente consegue conversar bem mais detalhado, beleza?